Salve galera, bem-vindos a mais um Jogada da Semana, aqui é o Sato e estou na companhia mais uma vez de Marcelo Giordano. Aqui é o Giordano. Aqui é o Giordano. E aí galera, tudo de boa? Bem-vindo Giordano a mais uma semana. Valeu, tudo obrigado Sato. Bem-vindos pessoal, Jogada da Semana, vocês já conhecem, mãos enviadas por vocês. Não se esqueçam de mandar as mãos pessoal, a gente tem recebido muitas mãos interessantes aqui e é meu papel selecionar algumas mãos para o nosso querido Marcelo Giordano ter de surpresa e poder comentar um pouquinho comigo. Boa, bora lá. Vamos lá? Vamos. Mão dessa semana Giordano, enviado pelo Vilares, que ele mandou um comentário breve. E aí pessoal do Live Poker, segue minha mão para análise. Tá. E aí ele fala uma coisa que ele vai fazer aqui, que eu não vou dar spoiler, vamos assistir. E o que vocês acharam dessa linha? Abraços. Então vamos ver o que a gente acha da linha do Vilares. Vamos lá. Bora. Vilares está jogando, vamos ver o que ele está jogando aqui. Um 7K e ele tem 93 mil fichas no Blind 800.600. Vilares está forrando, viu? Amigo meu, está indo bem para caramba. Aí sim. Vamos ver como que ele está fazendo para forrar. É, como que ele está fazendo para forrar. A bala na iPadinha já começou bem. E tem ficha para trabalhar, né? Tem ficha, tem ficha. Então, Dama, Valete e de Paus. Vamos ver o que vai acontecer. Essa mesa está curta, temos só 6 jogadores. Vilares, ó. Já temos um limpe. Tá. E o Vilares limpou também o Valete e Dama. Limpa atrás. Fold, fold. O Small Blind vai falar. Vou ficar de fora? Não vou, né? Jamais. Jamais. Chegou barato. É. Eles foldaram. E o Big Blind falou. Beleza, vamos lá. O flop é 747. Sabe aquele avião? 747. Poinho. Esse mesmo. Poinho. Só que no caso aqui são duas cartas de Paus. Tá. O que é interessante. Um flush draw. Um flush draw interessantíssimo para o Vilares. E aí, vamos ver o que vai acontecer, né? A primeira ressalva aí, o limp atrás é justo. Eu, particularmente, daria um raise ali para flop. A gente tem uma mão muito boa, a gente está deep stack, a gente quer já fazer o flop crescer. A mão tem um potencial gigantesco de fazer flush, de fazer sequência, de fazer top pair. Então, é uma mão que eu gosto de jogar, ela com bastante ficha lá no pote. Sim. Então, eu já faria 3x. Além disso, você deixa o rende mais balanceado, né? Porque, por exemplo, com as asas, com o rei-rei, você não daria limpa e atrás, você daria um raise. Então, até caso batam um asa ali no flop e você queira roubar, você começa a contar a história, já que você tem uma mão forte e tudo mais. Mas, essa mão também é uma mão excelente para jogar multi-way. Então, você não se importa do small blind completado, do big blind estar na mão. O limpa atrás é justo também. É justo. Mas, tem um outro ponto que você estava falando que me lembrou, Jordano. Que você tira, você dando um raise aqui, você tira talvez um set perdido ali do small ou do big que poderia ter acompanhado aqui, né? Então, às vezes o cara tem lá um valete 7, uma mão marginal, mas que acaba vendo esse flop e aí o cara ganha muita força. Então, você acaba fazendo mãos um pouco mais marginais saírem e tenta isolar um pouco mais o range dos seus oponentes para jogar esse pós-flop, tá? Por isso, eu também seguiria nessa linha, daria um raise para flop. Boa. Acho que pode ser mais interessante. Sim. Mas, vamos ver o que vai acontecer aqui. Foi check, check, check e chegou no Vilares mais uma vez. Tá. Então, ele betou. Betou. 4,600 aqui, o pote tem 7,600. Aí, tá tranquilo, né? Betou, se tomar a volta ainda vai estar de boa para pagar. Sim, tem espaço aqui, né? E aí, tomou call e call. Então, a gente vai no turn para 3. Já acertamos. E acertamos aqui o flush no turn. Muito bom. Continuar apostando, né? Estou extraindo o valor dos flushs menores, 4,6 da Vila, dos 7. E os oponentes estão indo de check, check mais uma vez. E ele beta lá, 6,200. Aqui, diminuindo um pouco a proporção do bet que ele fez no flop, né? Betou baixinho. Tá querendo call mesmo. Tudo bem. Vai tomar mais call de mãos mais fracas, realmente. Se ele está mirando um range mais fraco dos adversários, é ok fazer esse size. Vamos ver quem vai acompanhar. Os dois acompanharam, já. Os méritos de um size mais baixo, né? Se ele faz um size mais alto, talvez só um flush draw maior, ou só os 7 acompanharia. Os dois tem seus méritos. E aí o board bate um 9 de espadas no river. E o pote já tem 40 mil fichas. Então a gente tem ali o small blind com 32 mil. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu check. Ele só no check, check de novo. Os dois oponentes. E aí o Vilares vai para o terceiro barril. Betou baixinho de novo. 16 convidando os oponentes para participar. É. E achou um call. Deve ter o 7, né? E é bom. Deve ter o 7, provavelmente, né? Sim, sim. Para dar esse callzinho assim, instantâneo também. O que eu gostei da mão do Vilares é que ele não foi muito... Como é que fala? Que não quer demais. Ele fez lá... Ele poderia ter metido um size gigantesco no turn e no river depois que acertou o flush. O que a galera costuma fazer normalmente, né? Você acerta uma mão, você é forte e você aposta forte. Você acerta uma mão média, você aposta um size menor. Ele acertou um monstro. Um flush em dama. E continuou chamando a galera para o jogo. Não ficou com medo, né? De... Ah, vai que ele faz um full house. Vai que o cara faz um flush maior que o meu. Acho que poderia, assim... De repente, extrair um pouco mais. Mas conseguiu chamar os dois para o jogo no turn. Conseguiu extrair no river também. Então foi uma boa mão. E puxou um belo pote aqui. 43 mil fichas num momento importante. Potosso. Né? Fez um stack. Sim, sim. Fez um stack. Cara, Vilares... Continue assim. Continue jogando dessa forma. O Jordano já falou aqui que você está voando nas mesas. Então, boa sorte para você. Obrigado por ter mandado essa mão para a gente, tá? Continue mandando mãos também. Acho que vale a gente falar isso. E o pessoal que está assistindo, vocês também estão convidados a mandar quando vocês quiserem. As informações estão todas na tela. Fiquem à vontade. Jordano, mais uma vez, obrigado por participar. Eu que agradeço. Valeu, Vilares. Valeu, galera. Geli aí nos torneios. E vamos que vamos. Vamos que vamos, pessoal. A gente se vê no próximo programa. Até mais. E... 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 Legenda por Sônia Ruberti